O Zanka precisa de uma ajudinha aqui. Qual ajudinha? Levantar setenta, sessenta, setenta? Setenta quilos e colocar no braço dele. Vai colocar aqui em cima pra ele fazer? Eu acho que eu tomei no cu. Você tem pra ajudar isso, né? Vem cá. Olha ele. Lombar. Tá de boa? Tá. Fica aqui, manso. Desmada, sessenta, setenta. Aperta. Dois, setenta. Três, cruzando, salto. Aperta, aperta. Cinco, sessenta. Desmada, sessenta. Desmada, sessenta. Bora, sessenta. Bora, sessenta. Bora, sessenta. Bora, mais um. Três, fechão. Ah!